Um filme baseado em fatos reais, onde uma crise no Brasil se espalha, principalmente no Rio de Janeiro, onde muitos pais de famílias estão ficando desempregados, e surge a Uber, um aplicativo de mobilidade pública, onde muitas pessoas com a sua carteira de motorista, exercendo atividade remunerada, podem trabalhar e levar o seu dinheiro para casa, pagando suas dívidas e levando o pão para casa. Uber! Dá um minuto! Opa! Ó, Débio, boa tarde, cara! Você quer saber onde está desempregado, cara? É verdade? É, cara. O negócio está meio complicado aí. Pô, cara. Então? Essa crise aí está meio complicada. Está com dívida? Pô, quem não está, né? Então, eu vim trazer a solução para você, cara. Sério? Sério. E aí, qual a solução? Pô, a solução, cara, é trabalhar no Uber. Pô, cara, senta aí, senta aí. Vamos conversar esse negócio aí, porque... Tá, mas fala aí, conta um pouquinho aí. Quanto é que está tirando por dia? Ah, cara, 200. Tem dia que está muito bom, a gente pode tirar um dinheiro a mais, 300, 400 reais. Cara, isso tudo por dia, cara? Mas a média por dia é 200 reais. Mas sendo que você tem que levar como um trabalho mesmo, entendeu? Tem que trabalhar, então, o quê? Umas 7 a 12 horas por dia, mais ou menos? Nem sempre, cara. Entendeu? Tem dia que 8 horas, 9 horas de trabalho, você já tira um dinheiro bom. Mas seria bom você fazer uma escala boa de trabalho. Então, um dia que bate mesmo é fim de semana. Também bate muito bem fim de semana. Mas e aí, como é que é essa parada? Então, você tem um aplicativo, você baixa ele, se cadastra, teu carro tem que estar em dia, entendeu? Tua carteira tem que estar em dia, e aí você começa a rodar. Com o tempo, você vai fazendo sua criantela já, te conhece, pega número, entendeu? Você monta uma rota boa pra você, que você gosta de rodar, e aí você ganha teu dinheiro. Tu sabe assim, um lugar melhor, ou todo o lugar chão? Olha, tem lugares e lugares. Pô, cara, eu tô pensando aí, porque eu tô aí na situação meio complicada. Dá, se você levar o trabalho a sério, com certeza, se você levar o trabalho a sério, dá pra você se levantar, dá pra você tirar um dinheiro, acertar as tuas contas, dá pra você ajeitar teu carro, entendeu? Você vai pegar passageiros bons, passageiros ruins, mas isso é tudo... Mas esse negócio tem que ter carteira remunerada, né? Tem que estar alguma coisa lá na carteira. A carteira tem que estar certa, a carteira, o teu carro tem que estar certo, a Uber... Não, não, a minha carteira é tranquila. Não, não, pô. Pô, cara, eu acho que eu vou entrar nessa parada. Faz o teste, cara. Mas como é que eu... é só pra achar o... Tá. Hoje você tem um link pra mandar pra mim? Não, eu tenho um link aqui, mas é só você... É só você baixar o aplicativo pra você. Tem o Uber cliente, tem o Uber do motorista. No motorista você vai criar o teu perfil, Aí eles vão te pedir toda a documentação e uma vez que ela esteja ok, você vai poder começar a trabalhar. Pô, cara. Pô, obrigado, cara. De nada, cara. É onde a gente viu os amigos. Pô. Que aí eu tô na situação... Pô, que assim... Tá difícil, cara. Tá difícil aí. Não, pode ir que dá certo sim. Dá certo, entendeu? Todo trabalho tem os seus riscos, tem os seus dias bons e dias ruins, mas dá pra tirar, cara. Dá pra tirar o dinheiro, dá pra tirar o sustento. É melhor 200 entrando do que 200 saindo. Não, com certeza, pô. Com certeza. Tranquilo, cara. Eu vou fazer essa parada. Eu vou fazer. Essa semana aí eu já devo estar rodando aí. Sim, com certeza, pô. A gente vai se comunicando, pô. Já é? Tu vai me dando no bizu? Sim, pô. Eu costumo fazer a Lota da Tijuca, Copacabana... Pô, nada. Aí se você quiser começar por lá... Não, eu não conheço nada lá, não, cara. Nada. Waze, GPS, cara. Nada que hoje a tecnologia não ajude. É. Entendeu? Mas valeu, cara. Nada, tamo junto. Foi um prazer te ajudar. Pô, obrigado, obrigado, obrigado. Ai, ai. Hoje eu vou começar meu primeiro dia. Quero ver se realmente esse negócio de Uber, como um colega meu falou, se dá dinheiro. Só que eu tô cheio de medo. Caraca, não sei o que eu vou falar. Será que eu vou chegar assim? Boa tarde, prazer. Meu nome é Denis, sou seu motorista de Uber. Não, isso fica muito robótico. Acho que a pessoa vai ficar achando até que eu sou meio, sei lá. Cara, tô... Tô... Preocupado. Como vai ser? Será que eu vou saber? Sei lá, acho que é melhor esperar chamar mesmo. Para tocar. Mas... Cara, o nervosismo é cruel. Ai, ai, ai. Será que isso aí... Será que essa ansiedade, essa preocupação de lidar com as pessoas... Será que é só comigo? Será que todos os motoristas acontecem isso, cara? Que... Que suja, sei lá. Deixa eu ver se meu cabelo tá legal. Ih, rapaz. Dei mole, hein. Tinha que ter feito a minha barba. Caramba, barba grande. O pessoal vai ficar... Será que eu sou bem avaliado, mal avaliado? Como é que eu vou acessar isso? Bora assinar, bora assinar. Ou chama, chama logo. Chama. Não, chama não. Ou chama. Sei lá. Preocupado, eu tô suando, cara. Tocou. Tocou, galera. Tocou, hein. Agora. GPS. Vai logo, GPS. Vai, GPS. Isso. Caraca. Tá. Trezentos metros pra pegar o passageiro. Ai, meu pai de céu. Vai, tá chegando. Tô chegando aqui perto já e é uma menina. Caraca, eu não sei como essas garotas ficam... Boa tarde. Boa tarde. Vitória, sou isso. Aqui na frente mesmo? É, pra ter. Só bota o cinco, por favor. Ah tá, calma aí. Pertinho, né? É. Nossa, nunca peguei motorista cinco estrela. É, porque eu tô começando hoje. Ai, que legal. Não é muito assim legal não, que eu tô muito nervoso. Tô muito tenso, preocupado. Eu não sei como é que... É... Nunca assim trabalhei dirigindo. É... É meio assim... Diferente. A gente sempre trabalha carregando as pessoas parentes, né? Aham. Família. Você é desconhecido, né? É. Você... Sempre pega Uber? Ah, aliás, às vezes quando meu pai não pode me levar e o ônibus demora, aí eu pego. Nossa, você não tem medo, não? Olha, tem um pouquinho. Mas... Ah, a gente releva. Eu só mando a carregação pro meu pai, aí... É, é verdade. Tu mandava eles acompanhar, né? É. Fica calmo, calmo. Eu tô calmo, eu tô calmo. Eu acho que eu tô calmo. Ai. Tá saindo da escola ou tá indo pra escola? Eu acho... É, tô indo pra escola. É, você acha que tá indo? Eu tô indo, é... Porque eu saí do curso, aí... Tô indo, agora é difícil. Deixa o papelzinho, o papelzinho. Ai... Ai... A verão do vento foi tão forte essa semana que ele jogou até o sinal pra frente. Ah, agora é que eu vi. Ventou muito. Ventou muito, onde você mora? Ah, ventou. Ficou sem luz. O final de eu moro também ficou sem luz. Ai, demorou mó tempão. Você botou uma coisa, desculpa. Ai, relaxa. Ai, eu tô com sono. Caramba, a gente tá tão perto, tão longe pra chegar, né? Tem um sinal aqui, tem um sinal aqui, tem mais de dois pão, né? Eu tô... Vai ali, a gente tá tirando. É isso? É isso? Não, não sei. Tem um sinal aqui, 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 tem um sinal aqui O que é isso? Apesar que no dia de janeiro a gente sai com um barraco e entra um no outro. As ruas daqui são todas muito desburacadas. Pera logo ali não, está chegando. Vamos lá. o cartão né porque eu não sei que é direito a primeira vez eu não sou nem eu não vi vou encerrar aqui a corrida tá menina obrigado desculpa aí tá nervoso desculpa uma vez pegar a mochila não me avalia mal não tchau não sabia que era tão assim complicado cara dirigir com isso mas não foi legalzinho foi legalzinho sei agora eu vou pegar mais passageiro se eu não vou é primeiro mas a uma corridinha pequenininha caramba 775 cara cara falou que isso dá dinheiro você tá aqui dá mesmo 735 cada corridinha eu gastei um tempo de lá para cá apesar que lugar pequeno percurso pequeno mas sinal do trânsito tem que colocar gás no carro eu sempre falo que espero que chame logo mas eu fico tenso de chamar de novo e aí vamos ver como é que vai vai rolar o dia e aí eu acho que eu vou embora para casa tô rodando bangu rodando 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 dando volta de um bumbum não chama eu peguei um passageiro até agora cara time e aí e a gente tem que a gente pôr com se eu quer porque a gente não tem não sei o que eu fiz errado que eu fiquei rodando só que a gente mora que é um burro eu dei ali para lá fiquei parado no choque duas corretinhas eu sei que eu sei que eu vou fazer eu acho que o youtube será muita coisa talvez alguém tem mais experiência para passar né vou botar aqui para ver que google no rio de janeiro esse algumas pessoas explicando coisas do rio de janeiro né talvez falam de melhor escorridas né pesquisando de ligar o computador que está tentando é aí quem sabe no dia eu faço algo melhor tudo aqui e tem um canal que eu só faço só do rio de janeiro o r canalzinho desse povo tem quase 11 mil inscritos a ver se fala alguma coisa só do rio de janeiro alguma é uma coisa aqui e eu vou ver o que eu pesquiso aqui lugar de bola lugar de bom lugares o que qual o melhor lugar para rodar na uva no rio de janeiro aqui eu tenho cara clicar aqui vou botar até no telão aqui para ver a música vou me inscrever agora eu vou me inscrever só do rio de janeiro Dessa vez eu vou fazer dinheiro Ah, eu vou Porque não tem como, cara Hoje eu tô indo lá pra Zona Sul E vou fazer meu dinheirinho Não vai ser igual ontem não Meu primeiro dia Caramba, ontem meu primeiro dia Eu só fiquei rodando aqui em Bangu, cara Se todo mundo soubesse O que eu passei No primeiro dia Eles não fariam a mesma coisa Ah, não faria mesmo Só que as pessoas não ensinam direito Não explicam as coisas Cara, eu Eu assisti um vídeo No Youtube No Uber no Rio de Janeiro O canal no Youtube Uber no Rio de Janeiro Eu assisti vídeos dele E comecei a aprender alguma coisa Então As pessoas tinham Que assistir Os vídeos desse camarada Fala a verdade, cara Pô Pura verdade E agora eu tô indo lá pra Zona Sul Vou começar pra lá Vou até botar o destino aqui Que eu aprendi Clica aqui Destino Copacabana Isso Definiu Para Definiu destino Já tô indo pra lá Agora a escorrida Que eu vou receber É só em destino A Copacabana Vire à direita Na Avenida Marechal Fontenelle Tocou, galera Tocou, hein Acho que é a Amanda Em 400 metros Mantenha-se à esquerda Para retorno Boa tarde, Amanda Desculpe Mas só que me deu A tua localização É porque a localização Me deu lá em cima Aí eu fui lá em cima Aí a saída Só dá pra sair aqui Carioca Shopping? Isso Vamos ver, né Vamos ver Ai, amiga É Ele botou ela, né É verdade Fazer o que, né Foi o que arrumaram pra ela Muito obrigado, tá? Ótimo dia Siga na direção noroeste Chegamos É, vai Esse negócio de Destino Leva a gente mesmo, hein Tô aqui Acho que é mé Esse lugarzinho aqui Ela A gente limpa Pra sair, cara É, agora Vou pra casa Que Tô cansado Nossa Tô acostumado Caraca, o rato da pista, mano Uma ratazona Atravessando a pista Em 300 metros Sai Tinha que ter passado Por cima Deu Até isso Que ela distrai Na Brasil, cara Muito bom Aí a gente vem E pega mais um engarrafamento Nossa Tô cansado Tô cansado, cara Esse negócio de dirigir Muito tempo Eu não tô acostumado com isso, não Tô até sono Cansado Mas vamos que vamos Gostei Hoje foi Hoje foi bom Hoje foi melhor do que Ontem Ontem eu fiz uma corridinha Duas corridinhas Hoje não Hoje eu arrebentei Estava mulher Hoje Hoje ficou legal Fui pra zona sul Fiquei no centro Fui Flamengo Caramba Eu fui do Da ilha do fundão Pra Pro Flamengo Do Flamengo Fui pro centro Da cidade Do centro Da cidade Do centro Da cidade Isso aí que eu tô lembrando Agora, né Fui Aqui no Cairo Sai à direita Para acesso 9C Fiquei preocupado Fiquei preocupado Falei Caramba Era de risco Mas aí Fui logo assim No início Tranquilinho Chamo Caramba Uma coisa Que eu nunca Tinha visto Nem sabia Que acontecia Isso aí Eu fiquei pensando No alto Assim, né Caramba Uma chamada Em cima Da outra Nunca tinha visto Isso Mas foi maneiro Foi maneiro Tá sendo Uma experiência Boa Meu medo Quando fui pro aeroporto Caramba Esse é o meu medo Lá no aeroporto Taxista Fazendo Palhaçada Não via Muita coisa Não via Como é Que vai ser Espero Em nome de Jesus Que nunca Aconteceu Nada De De eu ver De acontecer Essas paradas É complicado E o engarrafamento Tá aqui O engarrafamento Tá aqui Vambora Olá Oi Tá onde? Ah, na cozinha Tô aqui No cozinha Uh Ah, hoje foi sinistro Hoje não tá de pau Mano Ontem foi ruim Mas hoje Deu pra fazer Uma grande maneira Ui Lá pra baixo Lá Mas olha Tô mortinho Nossa Muito engarrafamento Lá Imagina Muito engarrafamento Nossa Tô caído Mas eu vou fazer Um dinheiro Eu vou fazer Um dinheiro Ó E o dinheiro Tá todo No cartão Pra depositar Na conta Bate aqui Mané Valeu Pelo Pelo incentivo Valeu Valeu Ah, fazer um café Ah, um cafézinho Quentinho Né Cafézinho Cafézinho Vou sentar Aqui pro mortinho Vai lá Vou pra Rúdio De novo Dessa vez Eu vou tentar Ir Pro aeroporto Ver como é Que é Como é Que se lida Lá no aeroporto Tô levando A minha aguinha Né Congelada Porque esse negócio De ficar comprando água O meu lucro Vai embora Então Vamos lá A rua Vamos pra rua Aqui Ontem foi bom Ontem foi bom Gostei muito Do trabalho De ontem Fiz uma grana E agora É Pra rua Hoje De novo E fazer aquela Graninha Vamos que vamos Espero vir Pra casa E dar uma Boa notícia Pra minha esposa De novo É Indo agora Pra O galeão Botei aqui Destino Esse negócio De Ficar sem dinheiro Em casa É complicado Bora sinalzinho Fecha aí pra gente Bora Teu pé que eu quero Ganhar din din Chama aplicativo Chama logo Chama logo Chama logo Que eu quero Agora Eu não tenho mais medo Não Agora eu quero que Claro que eu sempre Faço a minha oração Em casa Vai embora Pedindo proteção A Deus Pra que tudo Possa ocorrer bem No meu trabalho Em nome de Jesus Boa tarde Tem rua Tavares Guerra Entrando em área Com risco de crime Vire a direita Em rua Tavares Guerra Você chegou ao seu destino Você chegou ao seu destino Obrigado É Também Também Procedo 938 Caramba Tocou uma em cima da outra Eu tava Não tinha nem deixado Passageiro Caramba Eu nem sabia Que acontecia isso Só que eu não vou Não Esse passageiro Eu vou cancelar Essa corrida Sai daqui Entrei ali Área de risco Falando Tá louco Tá assustado Caramba O que que aconteceu O que que foi Aquilo ali No aeroporto Vou até tentar Encostar aqui Em algum canto Aqui O que que foi Isso no aeroporto Briga cara Brigando no aeroporto Uber E taxista Como é que pode Um negócio desse Assustado com isso Eu tenho que Arrumar um lugar Pra me parar Arrumar um lugar Pra me parar Porque É sinistro Complicado Ai Tem uma boa noite Que sonho Tem um Tudo bem cara E aí Como é que foi O seu dia hoje Amor Meu dia hoje Você quer saber Como é que foi O meu dia hoje Vou te mostrar Te mostrar Como é que foi O meu dia hoje Ai você vai saber Como foi O meu dia hoje Que hoje eu fui Pela primeira vez Rodar no No aeroporto Foi Ai eu vou te mostrar Como é que é A situação Lá no aeroporto Deixa eu botar aqui Que isso cara Tu tá Trabalhamento isso aqui Pô Tá filmando aí Que loucura Um taxista brigando Com Brigando com Com o Uber Acho que Próxima mão A outra jogando o carro Pra eles Parar de brigar Ah tu não vai mais Para isso não amor Outro de louco Tem que trabalhar Ué Eu sou safo Nessa parada Eu vou me dar mal Nessas paradas É ruim Pô Eles não param não Os caras quebou Parar brisa do outro Gente Todo mundo precisando De ganhar dinheiro O povo Acabou Vamos dormir Se não Depois Deixa pra lá Pode achar Que eu não vou mais Todo mundo Boa noite Boa noite Deixa eu apagar a luz Aqui pra gente dormir Amor Cadê a chave do carro? Esconde Mas por que? Porque agora você Só quer saber Negócios de Uber Só quer saber Do carro Só quer saber De limpar carro Só quer saber De ir pra rua Mas eu preciso Fazer dinheiro amor Ah eu sei disso Mas a gente Tem uma família né Tô cansada De ficar dentro de casa Quero sair Quero passear Hoje O seu dia É com a gente Amor Eu preciso pagar a conta Eu preciso trabalhar Eu preciso da chave Vamos sair Amor Sai e gasta dinheiro Eu sei A gente só vai tomar um sorvete No shopping É só pra Andar Ficar junto Um sorvetinho Dois reais Não é possível Que você não vai Gastar dois reais Com uma casquinha No shopping Tá Com essa carinha linda Eu acho que eu não vou resistir Não Tá bom Mas me dá chave E agora eu tenho que procurar Que eu escondi Tão bem escondido Que eu não lembro Eu não guardei Eu vou achar Deixa eu fazer um café Senão não vai pro shopping Caminhando no shopping Caminhando no shopping Vamos fazer o que? Sei lá A gente vai Jantando A gente vai caminhar Sei lá A gente vai fazer uma caminhada Né filho A gente vai fazer uma caminhada Depois da caminhada A gente vai Comer Antes da gente Parar Em outro lugar Aqui pra gente comer A gente Rodou Vários lugares E tudo fechado Tudo fechado Tem vida nisso Tudo fechado Né filha Caramba Ele não é turista Ele acha que ele é turista Mas não é Bora no Rio A gente vai Vai ver se a gente Comprou o ingresso Qual filme? Qual filme? Os Vingadores Guerra Infinita Tem três horas e meia Não entendi o nome Então é isso aí galera Daqui a pouco A gente volta de novo A gente comendo E o que a gente consegue Pra comer Valeu Como anda? Ai meu Deus Gente Eu não gosto desse Levanto Não Olha Todo mundo Estou acontecendo Está gravando Está gravando Está gravando Nem morrou Tanta gente rodar Rodou, rodou, rodou E parou Aqui Ele está comendo também Ele só está comendo Na realidade É verdade Baba não Baba não Baba não Valeu galera Agora deixa eu comer Pode comer Dá um tchauzinho Pra geral Caramba Eu conversando com um amigo meu Ele falou que tem a 99 E a Cabify junto Vou me cadastrar Vou começar a rodar Nos três aplicativos Já que passou Pela câmara dos Senado Que está tranquilo Eu vou Agora que eu vou ficar Tranquilo mesmo Vou rodar geral Vou pegar Vamos dizer Vou pegar geral Vou pegar geral Mas é passageiro Senão eu apanho Senão eu apanho É Vou rodar com os três aplicativos E ver como é que é Vambora Vou me arrumar pra ir pra rua Porque Gente Muitas vezes Passageiro fala Outras vezes Passageiro não fala Vamos ver como vai ser esse aí Olá Oi boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bom? Luiz Vitor nesse? Isso Vamos pro colégio Francisco de Assis? Isso Aí lá Tem como depois a gente fazer a volta? Tem sim Pode até Tchau Vocês estão demais Amanhã Quando eu for buscar Eu vou levar a mesa Depois que eu te pegam lá Você vai lá Que bom Eu tenho que comprar com o cabo Eu tenho que experimentar Eu tenho que trabalhar Mas Não dá como fazer isso Não dá como fazer isso Não dá como fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Uhum Tem que estar fechado Ih, meu idade Eu fui lá Eu fui no colégio Uma hora Deu uma chuvinha Lá em Alembro Pra ser que você Cai temporal Cadê? Aqui nem choveu Aqui na Rua do governo Choveu choveu? É, choveu lá em Alembro Choveu bem lá em Alembro Eu nem vi É, aqui na Rua do governo Nem molhou Tem hora que chove Tem a outra que não cai chuva Ai, trabalhar é bom Vai dar preguiça Descobidou Trabalhar não é bom não Não, é bom dinheiro É Ai, meu Deus Dois hospitais Você não dá valor Você dá valor Que eu tô ficando velha Eu te falei Dá valor Que eu tô começando A ficar cansada Não saí do emprego Acabou a maldomia Acabou o Uber Acabou tudo, né moça? Não pode acabar o Uber não Isso não acaba, gente Acabou a maldomia Deixa ele Apertou A gente vai para o Uber Para tudo e para qualquer lugar Ainda mais com dor firme Ah, é, né? Ele caiu Vão no bolso Não sei o que Melhor não vai no Uber Pegar como? Pegar onde? Melhor coisa que inventaram, né? Então vocês pegam o Uber direto? Eu pego direto Direto E tiveram alguma 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 situação assim Estranha na Uber? Não Tranquilo Qual? O negócio do meu celular Mas eu já fui o Uber Foi alguém que entrou depois Deixei meu celular Duas semanas atrás, moço Ai, que o meu celular novinho Tinha dois meses de uso Caramba, eu deixei Eu saí, fui para o Valkenic Eu te falei, vou para o Valkenic Para tudo e para o Uber Desse aqui Depois vão devolvê-lo Ó, desse aqui, ó Fui para a festa com eles De Uber Aí na confusão de duas crianças Na hora que eu desci E eu sei que eu usei Porque eu liguei para a moça Que eu esqueci meu remédio dela No salão Eu falei com ela Quando eu sair da festa Que é cedo Vou pegar Aí com os dois perturbando a cabeça Ainda mais a pequenininha Que você vai ver que é elevadíssima Na hora que eu desci Deixei o celular atrás No banco de trás Então o rapaz pegou outra corrida E me entregaram o celular para ele Meu celular sem senha Meu celular com Uber No cartão de crédito E no comum A pessoa usou o Uber Do dia 24 ao dia 27 Nossa Não sei nem quanto Que eu vou pagar Mas você que é culpado Porque eu falei para ele Luz Vitor Entra na sua conta Para cancelar a liga Não tem como, mãe Não tem como Depois eu vou chamar Vai por aqui, é mais rápido Tá mudando por aí Bem, eu estou seguindo só o GTS Eu não sei É, eu vou mandar essa aqui É, eu vou mandar entrar aqui É, tá errado Tá errado Eu vou parar mais Aí nessa confusão Ai que raiva Nessa confusão Mas conseguiu Com 127 Só o dia 27 Que o Uber me avisou Uma coisa que eu me perguntei Que você me avisava Então eu acho que eu fiz Eu me avisava no meu celular Nesse dia Eu fiz a viagem no dia 24 Não foi para o meu Também nasce a minha mensagem Na minha caixa de mensagem Aí quando entrou Que deve ter usado muito Que a gente falava Tem alguém já me escopiando Pra ver, já me escopiando Tem alguém usando o seu Uber Não sei o que lá Você não acredita Essa viagem A última vez que eu me avisava Que eu consegui cancelar Foi vindo do BRT Mas só veio assim BRT não explicou mais nada No BRT? É, a gente ia roubar o BRT Todinha, que foi pra barra Aí quer dizer, no cartão Porque eu boto cartão e dinheiro Boto os dois E quando eu vou pra Tijuca Porque é pediatra na Tijuca Eu jogo no cartão Quando eu faço viagem muito grande Que dá mais de 70, 60 Eu jogo no cartão Porque eu vou pra Tijuca Com o ex, com o pediatra Entendeu? Eu não sei fugir Meu esposo trabalha direto também Mas se eu vou lá Depois eu vou o que? Pro Galões, pra Madureira Ele vai pro shopping lá de Guadalupe Bota tudo 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 Mas só isso pra ver o que aconteceu Mas o resto, tranquilo As pessoas se aproveitam das coisas dos outros Não, eu não tava bobo achando que ia entregar Porque eu entreguei Minha mãe entregou um iPhone O meu irmão entregou o outro A gente sempre entrega Não tava nada pra pensar Mas hoje em dia Não, eu trabalho na UPA de Magalhães Baixas No último portão A gente tinha a mãe Filha E o filho Tudo com os de 20 Caramba Aí antes disso Tinha outra criança passando mal Aí tava a criança O pai E a mãe Entraram no consultório do médico O primeiro casal Aí naquela confusão O pai deitou a criança E esqueceu o celular Dentro do consultório do médico Aí entrou esse casal aí Que eu falei Esse pessoal de Corvo de Vite Entraram Você vira pra esquerda Pega a esquerda Uhum É, eu perguntei Não, parece que não pode fazer Igual o que fez comigo Outro dia eu mandou o cara tadinho Ele foi lá na praça de Realengo Depois Deu um avô do caramba Que o Francisco de Assis Que entrou aí Deve ter sido o outro Mas foi o que da praça Que o Francisco de Assis Que a minha dava Que do maternal é da praça Não, tem que ir pra uma rua pra na vara Não, eu tô falando aqui Vai sair na rua pra na vara Vai ter que ir lá na praça do Canhão É Esqueceu de falar É, vai ter que ir lá na praça do Canhão É Esqueceu de falar Pegar uma abrância É, veio ver o errado Agora é esse Se você for na esquerda Ia ser muito mais fácil Você vai sair lá E... Qual esquerda? Ir pra lá? É, na outra Não, agora a gente seguiu reto Ah, lá na... Não, não Não, até que você se queira desse reto É quando saiu dali Aqui vai ensinar com o outro Francisco de Assis São dois A gente esqueceu de avisar Aí na hora que o cara entrou no consultório A mulher e o cara O médico nem viu com o celular do outro paciente Estava em cima da cama Eles pegaram o celular em cima da cama O médico não percebeu Daqui a pouco vem outro paciente Doutor, deixa meu celular aqui Vem meu celular Ele fala Ah, não sei não, procura aí Não vi não Aí foi Não tá aqui não Ó, tem um casal aí que acabou de sair daí Pergunta a eles Tomar uma sala de medicação Foi lá, começa o cara Não, não peguei, não peguei Vou de novo no médico Ô, doutor O cara vai colocar o cara Você vê só Você acha que eu tenho necessidade De ficar pegando o celular do paciente, cara? Vamos virar aqui, ó Vamos virar aqui a direita Direita? Não, a esquerda Direita Depois eu vou virar a esquerda de novo Tá É melhor Aí ele foi e falou Você acha que eu tenho necessidade De pegar o celular do paciente? Não tem necessidade de pegar o celular do paciente não, camarada Complicado, né? Aí, no final da história O cara apertou o cara lá Falou que era lá do Obró do morro Que ia pegar ele, não sei o que, não sei o que lá E ele derrubou seu celular Um bandidinho Com a mulher e pro filho Vamos vir aqui a direita Esquerda Na esquerda É Por isso que eu não passei na outra escola, tá vendo? Quatro vezes, reprovado Que isso E como virar a esquerda de novo? Eu sei que Teve uma vez que eu peguei Uma passageira Também Aí ela esqueceu O celular Mas olha Só depois Acho que da quarta Viagem que eu peguei Que o passageiro Achou o celular dela Porque preto A noite Misturado com o cinto de segurança Então pega aqui a esquerda, né? Pega aqui a esquerda Porque senão já tem de lá Não tô lá Não tô lá Não tô assim Já assim Não é esse não Não tá aqui Aí que a menina Foi chegando pro lado assim Ela viu E aí moça Aqui Esqueceram Era um iPhone também Aí eu peguei Aí eu falei Eu vou deixar Que alguém vai ligar, né? Descomendou Aí Quando parei pra abastecer Quando eu fui olhar Eu falei caramba Ela não vai conseguir ligar Porque ela deixou no Moda avião Aí eu falei Mas aí vão entrar em contato comigo Aí virei a noite Trabalhei Quando deu mais Nove horas da manhã A menina me ligou Ela Moça Esqueci meu celular aí E tal Não tem problema Eu levo pra você Você só me Anota meu número de telefone aí Porque eu tô ainda Meio zonzo Vou falar Que eu tinha rodado a madrugada toda Cheguei em casa Seis horas da manhã Ela me liga nove Dormindo nada, né? Anota meu número aí Me passa o seu endereço Pelo zap aí Que eu levo Só que eu não vou prometer Levar pra você agora Porque eu cheguei Tem três horas Que eu tô dormindo Ela não Não tem problema não Você traz ela pra mim aqui Eu moro aqui Camará Fui levar lá na Tijuca Aí Ela não Faz o seguinte Traz pra mim Que eu vou te pagar a corrida Beleza Vai pagar a corrida Eu cheguei Aí cheguei Ela quando deu a corrida A corrida eu acho que tinha dado Oitenta Setenta e cinco reais Ela foi Ele me deu cem Falou Chega pra você É, com certeza Obrigado É, então não é cá Se ninguém roube esse Vai dar cem reais Cara, meu celular com oitenta Na promoção Essa aqui é o único Essa é o único Não, eu vou pegar essa aqui Não, meu celular com oitenta Na promoção Tá dando cem reais Tá dando lucro É De tudo Não, quando minha mãe Recebeu o iPhone do garoto Entregou o iPhone do garoto Ele deu cem reais Pra minha mãe Não é a Luiz Pedro Não é a Luiz Pedro Lá na rua No ponto de onde Minha mãe foi Deu cem reais Não precisa não Não, tia Minha mãe não tinha noção De quanto era o iPhone, né Não, tia Pode ficar com cem reais Pra casa da minha mãe Tá bom Tô, minha mãe Fica com o iPhone É cara Tá bom Eu tava com cem reais Eu tava de cem reais Eu tava de cem reais Eu pagava a corrida Do rapaz também Mas ninguém Não consegui Pira o telefone Ah, não sei como é que eu sei Tem que comprar outro Porque agora eu tô usando o dele Aqui, ó Eu preciso Tem que comprar outro Bom, e também que dependendo do bolso Tem alguns bolsos que é facinho de cair Ah, mas eu fui esquecida Eu fui muito esquecida Eu sei que eu tenho que ter Então eu coloco no bolso que não tem bolso T35 Eu só comprava o celular Eu comprei o celular Pois mesmo Mas com esse negócio de Uber, Whatsapp, mesmo Tem que ter um com armazenamento bom Esse negócio de armazenamento bom é o telefone tá É Então eu vou botar um cartão de memória legalzinho Ah, no Samsung eu botei no Samsung J3 No Samsung J2 No Samsung J2 Ah, o telefone que eu não gosto é da Motorola Não? Ah, eu me dei bem o telefone Ah, não gosto da Motorola, não Comprei um Nunca mais Aí eu comprei esse LG Eu gostei da LG pra caramba É, mas quando você fala bem da LG E é o meu segundo O outro só troquei também Porque Como eu uso Dois, três aplicativos Aí ele tava travando Aí ele tava perdendo algumas corridas Claro Tá travando, mas Se não fosse isso também não trocava não Ele deve ter jogado pra lá Ficando esse sinal aqui E também porque ele calculou o outro Francisco de Assis Tem que pegar um número Acho que ele tá jogando em outro canto Não é Mas já virá agora a primeira direita Negócio de sinal aqui, né gente É, a primeira direita Ele deve ter jogado com o outro Francisco de Assis Que são dois Ele tá jogando aqui Não, acho que ele tá jogando no mesmo lugar Mas tá fazendo dar uma volta Porque ele tá jogando Naquela rua de lá pra cá Assim na frente Não ali na lateral Que é aqui pertinho, né Virou a direita Direita de novo, né É É na rua da praça Porque tem o outro Que é do outro lado O segundo rol do outro lado Não tem nada do lado de cá E agora Esse pedacinho aqui Montando de gente Vou pegar É Demora esse pedaço aí Desse colégio aí Porque é esse o pai da minha filha Sempre assim E agora É a direita E agora tranquila Mas cedo é pior A gente tem que ver essa rua aqui Que a gente vai vir Ah É Você vai alterar Se tiver aqui Ah, vai pegar Ah, vai alterar Porque a gente já vai Chegar aqui no final Já Não quero Oi, você tem que ser Ainda em frente de resoluí Oi? É um motorista Da condição do... Não vou botar a luz na van Porque vai ficar rodando Pra luz Há dois anos Ficar rodando pra cima e pra baixo Ela vai ficar enjoada De lado de cá De lado de cá né É, porque tem outro lado da palestra De lado de cá De lado de cá De lado de cá Demorei e sai cinco e meia Pra bateria? Sim Você ficou lá pra cima com ela? Foi, uma furada, nunca mais A gente pode fazer assim, se você quiser Você pode entrar aqui nessa primeira aqui A direita, que eu vou lá correndo pegar ela Né, Luiz? É Mas acho que deve parar ali, tem um montão de carro parado lá É isso mesmo, porque tem muito carro ali Não entra e sai de carro ali, é horrível Tem fita na próxima direita então Entra aqui? Tem escola, tem armazém É melhor vir aqui mesmo É Mas também o negócio ali é onde tem... Estacionar também, né? Olha, na fita de preto ali pode colocar Não tem aqui virando a direita? Ah, sim Aí deve ter algum conchave com o pessoal do... 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 Da polícia, entendeu? Porque ninguém é contado Incrível que pareça Deve ter... Ah, o babão botou logo onde a gente vai botar? Sacanagem Mas tem na frente também Que tá lá, outra balada Que tá lá, outra balada É Tá, então no caso só desce aqui Que eu vou pra lá Que senão ela só vai andar lá na frente e voltar Tá Tá É, galera, acontece essas coisas aí GPS manda pra um lado, o passageiro quer que vai pro outro Igual aconteceu na outra viagem Mas é isso aí, agora O passageiro já alterou a viagem Vamos pra outra... Devo estar voltando pra casa deles agora Mas eu vou tá aqui esperando Ela buscar a criança E voltar Então... Bem Eu tô pensando em fazer o seguinte Eu acho que eu vou fazer Vídeos pra botar no Youtube Vou começar a colocar vídeo É Vou começar a dar dicas Começar a falar algumas coisas É que agora eu já tô experiente Um ano e pouco já Um ano e meio Começar a fazer dicas Deixa eu até pensar Fala, galera! Não, será? Não sei Eu vou começar Vou começar Eu já rodo na Ubi Na 99 Cabify Já rodo tudo É isso que eu vou fazer Eu vou fazer vídeo Pra botar no Youtube Vou ficar bom nessa parada Valeu, 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 valeu Essa parada mesmo Vou começar Então me aguarde Vou fazer vídeo aí, hein, galera! Fala, galera! Beleza? Prazer! Meu nome é Denis Sou seu motorista de aplicativo Aqui na cidade maravilhosa Cidade do Rio de Janeiro Beleza, galera! O Rio de Janeiro tá chovendo, galera! Tá chovendo Então Cuidado Na pista Ha! Mas antes disso, né, galera? Se inscreva no meu canal Comenta e compartilha direito Com o famoso Like, 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 like Like! Galera Tá chovendo Chuvinha fina Tá geladinho Tá frio Tá gostosinho Então uma coisa Eu digo pra vocês Muita Atenção Na pista Muita 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 Prista Muita 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 Pedir proteção a ele, para que ele possa estar cuidando da vida de vocês, dando proteção, beleza? Então, muita atenção nessa hora, por causa das chuvas. A pista molhada e com óleo é muito escorregadio, então atenção, valeu? Se está com sono também, para, vai descansar, porque trabalhar com sono não é legal, você pode bater com o carro. Valeu, fica essa dica aí, então Deus abençoe vocês. Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Estou sem cinto de segurança, o lugar aqui, onde eu estou, é meio complicado de andar com cinto de segurança. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre a taxa que a 99 cobra. Mas antes disso, né galera? Antes disso, se inscreva no meu canal, comente e compartilhe, deixe aquele famoso like. Galera, a taxa da 99, cara, é a mais baixa de todos os tempos, é a mais baixa que tem. Estava aí a 12,99, 13% a taxa que é cobrada de você, motorista. Se você ainda não roda pela 99, não espere, faça logo o seu cadastro. Vou deixar o link aqui embaixo pra você. O Fê pegou. O Fê pegou. É muito baixa a taxa, tá? Muito baixinha mesmo. Fora os incentivos que a 99 dá. Fora os incentivos que a 99 dá pro motorista. Coisa que a Uber tinha que aprender a fazer. É pensar em você, motorista. Coisa que a 99 faz, a Uber não faz. Então galera, se você ainda não roda pela 99, não perca tempo. Faça o seu cadastro através do link aqui e, ó, comece a ganhar o seu dinheirinho. Que é a melhor coisa que tem. Rodar pela 99. As pessoas ficam falando que a demanda é pouca. A demanda não é pouca, não. A demanda é boa. A demanda é muito boa, sim, tá? Ah, mas tem que buscar muito longe. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A Uber também acontece disso. De, às vezes, ter que buscar um passageiro muito longe. Então... Ai, meu Deus do céu. Rapaz, o negócio ficou esquisito aqui. Deixa eu até desligar o vídeo aqui. É, galera. Começou o cheiro aqui perto aqui. Valeu, eu desligar aqui. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus aí. Galera, cheguei em casa. Cheguei em casa. Consegui chegar em casa bem, graças a Deus. Depois de ter passado por um sufoco. Aquele sufoco ali. Que vocês viram anterior aí. Tava na linha de tiro ali. Caramba. Nossa, agora... Respirar. Meu Deus do céu. Aí. Esse Rio de Janeiro é complicado, hein? Muito complicado. Mas... Tô em casa. Tô bem. Tava tremendo. Tremendo. Corpo todo ficou tremendo naquela hora ali. Até chegar em casa ainda. Depois passei pro outro lado. Nossa. Olha. Foi horrível. Foi horrível. Foi terrível. Mas... Graças a Deus estou em casa aqui com a minha filhotinha, hein? Cá, filha. Dá um oi aqui pra ele aqui. Dá um oi, pessoal. Dá um tchau. Tchau. Aí. Não queira passar por isso não, que é complicado, hein? Galera. Eu nem lembro aí... Tava falando direito, mas... Vamos passar pra 99. Vamos rodar na 99. Vocês vão ver... Que a 99 hoje em dia tá sendo melhor do que a Ubi. Tá? Então é isso aí, galera. Deixa um like, galera. É muito importante pra gente no vídeo. É muito importante. Deixa aquele like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu. Beijos. Deus abençoe vocês aí. Vão ter um dia abençoado por ele. Peça proteção a Deus, porque... É muito complicado. Fala, galera. Assistida até aqui. Que... Deu um trabalho. Mas... Se inscreva no canal, comenta e compartilha. A gente tem que ter famoso like. Compartilha aí. Algumas coisas foi de início. É complicado pra quem começa. Mas... Se inscreva aí, galera. Se inscreva aí, galera. Deixar o vídeo das meninas aqui. Se inscreva no canal do Tadela também. Ajuda aí, que é muito importante. Valeu. Eu gostaria de... Dar continuidade. Mas é muito... Ia ficar muito grande. Já tá grande pra que não esse vídeo aí. Beijo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço muito a Deus por ter feito esse filme. Agradeço a Deus por tudo que ele me proporcionou. Agradeço a Deus pela minha esposa, pela minha família. Agradeço a vocês, tá? Vocês são muito importantes na minha vida. Tinha aí relatos da situação do meu pai. Relatos do acidente do carro e tal. Mas é muita coisa. Vai ficar muito grande. Valeu, galera. Beijo. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.